No vídeo de hoje eu decidi testar a ganância dos meus amigos aqui da cidade do Minecraft Utopia. Eu pensei, o que eles fariam se eu colocasse uma parede de blocos de diamante literalmente na cara deles e não tivesse nada protegendo eles? Eles iam pegar ou não? Mas o que eles não sabem é que eu preparei uma armadilha incrível pra isso. Ficou curioso? Vê o vídeo até o final, deixa o gostei e se inscreve no canal. Oi gente, bom dia, tudo bom? É que sempre tem muitas pessoas que comentam no vídeo bom dia, então bom dia pra vocês também comentam, tá? Mano, lajota meditações aqui, porque mano, estou sereno, pensativo, tentando ficar calmo pra entender como a minha moto tá estragada. Eu não entendo, eu não bati ela em um lugar. A única possibilidade é um creeper ter explodido aqui por perto, mas eu definitivamente não imagino que seja. Hoje a gente vai fazer bastante coisa aqui no Minecraft Utopia, mas eu não consigo definitivamente começar o meu dia sem arrumar a nossa motoquinha. Ó, se eu não me engano, com esse macaco hidráulico aqui, a gente consegue arrumar a nossa motoca. Eu acho que eu tenho praticamente tudo pra fazer ela, só vai faltar esse motor elétrico, mas ele é bem baratinho. Arvorezinha pra ajudar, né? Às vezes é bom comer uma maçã pra ficar saudável também. Tá, deixa eu ver então. Primeiro a gente faz esse motor elétrico, beleza, um pistão. E aqui nós temos nosso macaco hidráulico. Vamos colocar ele aqui um pouquinho mais pra trás, só pra não ficar interferindo nas outras coisas. Tá bom, agora eu acho que o que a gente tem que fazer é carregar nossa motoca e colocar... Uou, é bem assim mesmo. Agora seria uma boa a gente também ter um martelinho. Boa, um martelo. E com um martelinho, a gente vai consertar a nossa motoca. Ah lá, foi! Então se tudo der certo, a gente coloca a nossa motoca aqui e tá lá. Tá totalmente arrumada. Ah, agora já posso fazer pose com a nossa moto, né? Aqui, ó, tô parado aqui no banco dela fazendo careta aqui, ó. Agora é o seguinte. Hoje eu tava indo lá pra cidade e eu encontrei o Apu literalmente ali. E ele me falou uma coisa interessante. Mano, eu vou te procurar hoje mais cedo pra te mostrar a fonte. Tu nem acredita quem tava te roubando. Me roubando? Como assim, quem? Então, você tem duas opções. Só duas. Se você errar, eu não vou te contar. Tá, hum, roubando? Carlin? Não. Tá, a pessoa mais igual. Ele é o Delete. É o Delete, né? É, mano, o Delete tá roubando seus barros, velho. Ah, e o que ele roubou? Tu viu? Então, ele está roubando madeira. Eu achei estranho, suspeito. Mas, enfim, eu vou te avisar porque, né? Quem avisa do Wellington... Ninguém rouba madeira. Aí tem coisa. Mas obrigado por contar. Então, valeu, meu querido. Bom, como vocês viram, o Abu falou que o Delete tá roubando a nossa casa. E meio que eu tô tentando descobrir exatamente o que ele roubou. Porque madeira não sumiu. Ó, aqui eu lembro que não tinha nada. A bigorna tá totalmente normal. Os baús também. Tá tudo totalmente normal. Eu não consigo... Pera. O que que é isso? Eu clico e não acontece nada. Eu posso quebrar isso? Gente, aparentemente o nome desse treco aqui que o Delete fez é Compact Machine. Será que foi ele que colocou isso na minha casa ou foi outra pessoa? Se eu não me engano, o Compact Machine é literalmente uma dimensão particular de uma pessoa em um bloco que a gente pode acessar através de um controle. Por que não? Vamos se infiltrar lá. Já que ele tá se infiltrando na nossa base, vamos se infiltrar na dele. Mas antes, aproveitar também e pedir pra todo mundo que tá gostando aqui de Minecraft Utopia, deixa o gostei e compartilha o vídeo. Clica no botão de compartilhar e manda pra algum amigo. E fala pra ele, E aí, você já conhecia o rosto do Lajota? Agora que eu tô mostrando o rosto dos vídeos, mostra pra eles. O gostei é literalmente a única forma de eu saber que vocês estão curtindo a série e que vocês querem uma maratona de dois vídeos por dia de Utopia por uma semana. Então, já joguei no ar, 20 mil gostei, está na mão de vocês, fechou? Agora, esse controlinho pra invadir a dimensão particular do Delete é um pouco caro. Na realidade, ele usa livro, ferro, painel de vidro, que eu já tenho, e dois olhos do Ender. Nossa, eu esquentei bastante ferro aqui, esqueci de pegar, deu um montão de XP agora, que bom. Tá, enquanto o nosso vídeo tá esquentando pra gente fazer um painel de vidro pra poder fazer esse portal, eu queria mostrar pra vocês uma coisa bem legal. Na real, na real, não é uma coisa tão legal. Na realidade, é explicar aquele barulho de galinha que vocês não paravam de ouvir no começo do vídeo. Devem estar ouvindo agora. Bom, basicamente, eu fiz um cercadinho cheio de galinha aqui, coloquei funil e tô formando ovo podre. Legal. Depois eu vou fazer ovo podre nos outros. Mas o que eu tô fazendo é formando bastante ovos pelo seguinte motivo. Eu peguei uma lambretinha e tenho uma explorada lá pra trás, e eu achei uma vila. Nela eu peguei bastante bloco de trigo e fiz exatos um packzinho de pão. E eu tenho duas opções. Uma é pegar o pão e comer. A outra é esquentar numa torrada que a gente já tá comendo há alguns dias, que é essa daqui. Porém, eu tava pesquisando. E se a gente pegar ovos e esquentar, a gente vai ter ovo frito. Só que como vocês estão vendo, o ovo frito não recupera nada de fome. Mas, se você fizer dois ovos fritos e colocar no pão, você tem um pão com ovo. E olha o quanto de comida isso regenera. Então o meu plano é esquentar alguns ovos pra gente fazer uns pão com ovo. Já temos nosso painelzinho de vidro, nosso livro, nosso ferro e nossos pó de blaze. Só falta agora dois olhos do Ender. Eu duvido muito mais. Vamos ver se a gente consegue comprar um deles na cidade. Ia ser o maior adianto pra nossa vida, mas se não a gente dá um jeitinho. Por sinal, eu tava lendo os comentários do vídeo e vocês me deram uma ideia incrível de casa pra se fazer. Eu vou ter uma das casas mais loucas no servidor. Pode ficar tranquilo, gente. Vocês vão adorar. Ó, vamos começar aqui com a loja da Pouque. Oi, Pouque, tudo bom? Como que você tá? E ó, que vende pão com ovo também? Ah, mas eu já tô fazendo, então não vou comprar não. É, só que nada daqui é Ender Pell. Tchau, Pouque. Ó, aqui na loja de TNT, eu acho praticamente impossível de ter, né? Mas... Oi, Swat. Toma uma torradinha também, amigo. Definitivamente, nunca vai ter aqui. Uh, a loja do Criativo. Aqui se pode ter, né, mano? E aí, amigo Hacker, tranquilidade? É, acho que não. Só nos resta o banco e a loja de artefatos. Eu duvido muito o que aqui vai ter. Nessa área, nada. E aqui no segundo andar, temos a sala de reuniões. Uma máquina de venda, só que as comidas aqui são de plástico. E tem o gerente. Acho que não vai ter. Tá bom, a única loja que nos resta é a loja de artefatos. Bom, primeiro de tudo, né? Oi, bruxa, tudo bom? Oh, compraram artefatos. Ó, algumas coisas já saíram da loja, ó que legal. Eu gosto da ideia de saber que a galera tá comprando as coisas. A minha dúvida é só pra que eles vão usar cada coisa. De qualquer forma, a gente não tem Ender Pell aqui. Eu acho que a nossa invasão na base do dedativo vai ter que ficar pra mais tarde. Porque a gente tem vários objetivos pra fazer hoje. E a gente não pode ficar perdendo tempo. Como fazer nosso pão com ovo. Eu tive que colocar duas fornalhas até pra esquentar esses ovos fritos aqui, gente. Mas tudo der certo. Quando o Lajota vai ter agora um pack de pão com ovo. E sobrou dois pãozinhos aqui pra comer. Os imprimos podem invadir abaixo do dilete. Eu vou deixar guardado. Porque agora a gente vai focar, então, na nossa grande trollagem de hoje. Que vai ser muito épica. A gente vai precisar, basicamente, usar um mod chamado Security Craft. É um mod muito legal que tem diversos artifícios de segurança. E o que eu quero utilizar é esse. O projetor. E, na real, o projetor até que é baratinho de fazer. Eu só vou precisar de barra de ferro, vidro reforçado, lâmpada reforçada e bloco de ferro reforçado. Ah, nem, gente. Ah, nem. Descobertas. Mano Lajota descobriu que um dos itens que a gente vai precisar é Glowstone. No caso, eu vou ter que ir pro Nether. E o meu portal não tava aceso, não. Alguém foi pro Monether? Bom, se alguém utilizou o meu portal do Nether ou não, eu não sei. Mas, pronto. Pra usar, pague uma moeda de cobre. Então, se tem alguém usando o meu portal, vai no vídeo da pessoa e comenta. Paga. Tem uma vaca ali. Uh, esse zumbi dropou. Olha, eu sei que não faz muito sentido. Mas, como aqui tem um daqueles barcos lá que a gente achou da outra vez. Existe um mundo que... Oi? Ó, esse negócio estranho não me atacou. Então, eu não vou atacar de volta. Existe um mundo que aqui dentro a gente consiga achar alguma pedra luminosa. Dá licença, tô passando. Ou não, mas aqui tem um baú. O único problema é que esse baú tem um lockpick. Tá, depois a gente vem e abre ele. Ó, ali. Achamos, achamos. Vamos pegar ali. Mano do céu. Eu não achava que a gente ia achar lá tão pertinho e tão fácil, mano. Isso vai adiantar demais a nossa vida. Que alegria. Eu tava com medo de a gente ter que ir pra algum lugar arriscado do Nether aqui, ó. E olha só, tem um minério todo louco aqui, ó. Eu dei uma pesquisada aqui. Esse minério, aparentemente, ele é bem fraquinho. Mas tudo bem, porque eu não tinha intenção de usar ele, né? Ó, o nosso portal tá ali. Vamos embora, vamos embora, sem ter problema. Que isso? Meu Deus do céu, né, gente? Eu tava dando uma olhada aqui e eu tenho dois lockpicks de madeira e dois de ferro. Eu vou deixar eles no meu inventário pra gente levar pra onde a gente for, porque pode ser útil, né? A outra coisa que eu quero tentar fazer é pegar um ferro, colocar aqui e um opal. Funcionou? Olha, eu acho que essa pá é pior do que a de ferro. Mas tem que testar porque ela é bonitinha, né? Ah, não é tão ruim, não. Vamos levar ela só porque é da hora. Agora, a gente tem a nossa glowstone, bonitinha. A pedra luminosa, né? E pra fazer o nosso projetor, basicamente, a gente já tem tudo. Exceto uma coisa. Todos esses blocos aqui são reforçados. Então, o que a gente tem que fazer é uma varinha de reenforçamento de blocos. Complexo, né? Tá, e a gente já tem quase tudo. Só vai faltar pra gente pedra lisa. Uh, que lugar legal, né? Uma caverna secreta. Pra ser sincero, eu tô ajudando até que de boa a fazer. Tá bem legal. Vamos esquentar elas. Temos tudo. Vamos agora, então, finalmente, fazer o nosso projetor. Pedra pra todo lado. Painel de vidro. Bloco de redstone. Vidraça. Temos bloco de laser. Diamante, diamante. Redstone. Graveto. E vidro. Pronto. Agora a gente pega essa varinha. Clica no ar. Reinforça a nossa pedra luminosa. O bloco de ferro. E o painel de vidro. Mistura tudo com ferro. Pega a nossa pedra luminosa reforçada. Coloca redstone pra virar uma lâmpada de redstone. Mistura tudo. E projetor. Agora isso aqui tá ficando bom. A gente já tem a máquina que a gente vai usar na nossa trollagem. Vamos supor que a gente colocou aqui o nosso projetor. Eu coloco um bloco de ouro. E temos aqui outro bloco de ouro. O único problema é que ele é invisível. Agora a gente tem uma linha de 10 blocos de ouro. Por 10. E eu posso colocar ela lá longe também. Ou uma plataforma. Hum, essa plataforma é legal. Tá, isso já me deu muitas ideias. Agora vamos começar a planejar a nossa trollagem de verdade. Porém, pra gente decidir o local que a gente vai fazer isso, eu preciso de uma pessoa malvada pra me ajudar. Uma pessoa que tenha uma alma corrompida, que já esteja pronta pra jogar fora. E aí, menino Poo? Ô, viu o Delete passando ali. Você quer que eu chame ele pra te ajudar aí, mano? Não, não, não. Falei alma corrompida, não de ladrão. Exato, mano. Ele acabou de passar ali. Ele tá brabo, tá com uma cara de brabo. Na real, ó, Poo, vem cá. Lembra que você falou que o Delete tava me roubando? Sim. Ele é um parasita. Como assim, um parasita? Ele botou uma compact machine embaixo da minha cama. Não tem como entrar, não tem como entrar, velho. Ah, então, eu tentei fazer o controlinho, mas eu ainda não tenho os itens suficientes. Mas depois eu vou invadir lá. Só que sem ele saber, então eu vou me fingir de bobo por agora. Mas será que ele tem uma casa lá dentro ou ele só colocou de zoeirinha? Mano, compact machine é caro, então alguma coisa tem. Eu só preciso saber o quê. Mas seguinte, é, pô, segue eu aqui que eu quero a sua ajuda. Digamos que hoje eu quero trollar todo mundo e testar a ganância de todos ao mesmo tempo. Oxi, e aí? O que você tá pensando? Então, eu tenho uma ideia incrível. Eu fiz esse blocozinho aqui, olha, esse projetor, que ele é bem maneiro. Por exemplo, deixa eu pegar um bloco. Ó, pô, eu tenho aqui um bloco de ouro, tá bom? Agora eu tenho outro bloco de ouro. Ué, calma. Oxi! Agora eu tenho uma parede de blocos de ouro. Não, 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 eu consigo me... Exatamente. Mano, é bloco fantasma, véi. Então, o meu plano é o seguinte, é, pô. Esse bagulho, além de poder fazer a parede, eu posso fazer ele virar um chão. Ó, pô, atrás de você aqui, ó. É um pouquinho difícil de configurar, mas você tá vendo que eu fiz um chão de bloco de ouro agora, né? Sim. O meu plano é a gente brincar com a mente do pessoal. Eu fazer um chão falso, e depois fazer uma parede falsa de bloco de diamante. Cara, da hora demais, mano. E peraí, você só gastou um bloco pra poder fazer isso? Literalmente, eu só tenho um bloco, e eu posso pegar ele de volta aqui dentro depois. Por causa que ele só tá projetando o blocozinho que eu coloquei, tá ligado? E por que eu não consigo mexer no seu bloco? Você não consegue? Tenta quebrar ele, só pra testar. Ou quebra, LG. É, mas o engraçado é que nem eu consigo quebrar. Eu tenho que usar uma artimanha secreta. Então, olha pra trás, pronto, 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 é removido. Agora, o que entra você nessa, é que eu queria a sua ajuda pra decidir um local pra fazer essa trollagem. Eu tava pensando em fazer mais pra área da cidade, que é uma área que eu consigo atrair todo mundo, e a gente pode dar uma risadinha depois. O que tu acha? Mano, eu acho perfeito na realidade, porque, assim, eu não sei os outros participantes. Atualmente, eu não sei onde você mora e o delete. O restante, eu não tô sabendo, não. Eu acho que o House mora bem pro norte. Mas a cidade é perfeito, mano. É, eu acho que a cidade é um local bom. Então, ó, vem pra cidade, Apu. Eu precisava de alguém só pra me ajudar, tipo, a decidir a área, tirar um pouquinho das árvores e marcar o terreno, dar uma limpadinha, tá ligado? DJ, peraí que eu tô me ligando aqui, rapidão. Vou ter que sair. Apu, Apu, calma, limpar o terreno limpo. Só me ajuda a tirar as árvores, escolher o local. Calma. Nossa, Apu, você já foi mais prestativo, velho. Você já foi mais prestativo. Tá, ó, Apu, tamo aqui na cidade, e qual local que você acha que seria bom fazer isso? Eu acho que o mais próximo do spawn, porque aqui é mais alto, né? Então, talvez aqui seria bom, velho. Apu, o que tu acha aqui? É um dos quatro cantos iniciais, o único que não foi utilizado, e ele é bem plano até, né? Perfeito, pô. E ele é altinho. Tipo assim, eu acho que só de você colocar alguns blocos já vai chamar muita atenção da galera, velho. Então, eu tava precisando de colocar uma parede reta em bloco de diamante. Tá, então o que tu acha, Apu? Vamos limpar a esquerda aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Você tem que pensar o seguinte, LG. Se tu fizer algo muito grande, o pessoal simplesmente vai achar que é trollagem na hora, mano. Então, eu tava precisando de fazer uma torre de um por cinco, tá ligado? Tipo, ficar um bloco, daí cinco de altura de diamante. Ah, legal. Acho que de repente você pode ir testando, tipo, coloca um pouquinho, aí coloca mais, aí coloca um pouquinho mais. Ó, Apu, vamos supor que eu vou colocar o bloco de diamante aqui. E eu vou arrancar esses três blocos. Pera aí, aqui e aqui. Sem cair desse bloco, tenta quebrar o ouro. Mas não precisa quebrar, não. Só tenta quebrar. Pera, tá? Você consegue, então. Tá, e agora? Ainda consegue. E agora? Agora eu não consigo. Pera aí, deixa eu ver no cantinho. Bebendo no cantinho. Tá, então são um, dois, três, quatro, cinco blocos. Então, eu tenho que fazer uma coisa que seja cinco pra cada lado. Eu vou ter que dar uma arrumada nessa montanha também, né? Eu acho que sim. Mas pera aí, você vai querer cavar ao redor? Então, eu vou cavar tudo isso aqui ao redor, por causa que é o seguinte. O meu plano é colocar um chão de terra com projetor aqui. Então, o chão vai ser falso também. Mano, genial, velho. Ah, Apu, na realidade, só tem um probleminha nesse meu plano. Como que eu vou conseguir grama? Você tem toque suave? Pior que eu não tenho, não, velho. E aí, como é que faz? Não sei. Eu acho que a gente pode, de repente, esperar um Enderman por aí, pro servidor roubar um bloco e a gente mata ele. Meu Deus do céu. Pô, eu quero fazer esse bagulho hoje, não mês que vem. Faz o seguinte, LG. Faz o seguinte, ó. Enquanto você vai cavando aí, eu vou atrás do Enderman. Confia? Beleza, então. Então, ó, traz a graminha pra mim. Daí, nós tá junto, fechou? Demorou, velho. Tamo junto. Vai fazer a boa pra gente conseguir um bloco que eu não tinha como conseguir, né? Eu tava pensando o seguinte, bloco de ouro não vai atrair ninguém. O meu plano é usar um bloco melhor, tipo um bloco de diamante. Porém, agora eu vou, não, eu vou pegar o bloco de diamante só quando tiver tudo arrumadinho. Outra coisa legal é que eu posso simplesmente esconder o projetor debaixo da escada. Por exemplo, assim, olha. Eu boto a escada aqui, boto o bloco de ouro aqui. Ah, eu tentei quebrar o bloco falso. Mano, se eu tentei quebrar o bloco falso, imagina os outros. Caraca! Mas eu esperava por essa. Mano, olha isso daqui. Fala se você não vai querer pegar esse bloco de ouro aqui. Cara, perfeito. Tá, vamos cavar cinco pra cada lado. Ah, deixa eu tampar com a escada e ver se continua tampando, né? Ó, funciona. Gostei, gostei. Ó, o meu plano é fazer um círculo assim, ó. Mais ou menos assim, pra galera dar uma caída, tá ligado? Ó, uma área mais ou menos assim. Tá ficando até que boa, né? Eu vou, eu vou sair buscar mais terra de algum local longe pra gente poder arrumar essa montanha aqui. Mas tá começando aí, tá começando a fluir. Eu tô gostando do resultado, pra ser sincero. Mal posso esperar pra trolar a galera. E aí eu comecei a pegar um pouquinho de terra pra gente fazer a nossa trollagem. E fiquei pensando, vocês querem que eu faça mais trollagens assim? Porque eu tive mais uma ideia muito louca de trollagem. Então se vocês quiserem, é muito importante que vocês deixem o gostei, comentem e compartilhem o vídeo, fechou? Agora vamos terminar de arrumar aquele terreno. E pronto, já temos várias terrinhas e também já colocamos nossas terrinhas, né? Eu fiz um terraforming bem básico aqui, que é basicamente arrumar a montanha pra parecer mais natural. Não fiz uma coisa incrível. Só o suficiente pra dar uma enganada. Aos poucos a grama vai se espalhando por tudo, né? E agora o que não cesta é fazer mais um projetor pra colocar esse chão falso aqui. E também esperar o Apu trazer uma grama pra gente. Então vamos começar pelo nosso projetor. Ah, e eu vou buscar os blocos de diamante também. Pera aí. Mano, eu tô muito animado com essa trollagem. Será que a pessoa vai cair mesmo? Bom, agora é o momento que a gente precisa pegar diamantes pra poder fazer o bloco de diamante. Enfim, vai dar mais trabalho do que eu imaginava. Sério, gente, eu não consigo entender a lógica de eu ter cavado dois blocos pra baixo e eu cair numa ravina. E a altura nem foi tão alta, né, gente? Aconteceu isso aqui. Enfim, agora eu vou cavar dois blocos, né? Por precaução. Mas eu não vou decidir pegar o nosso diamantinho. Eu quero ele e eu vou ter ele. Na realidade, agora mais do que nunca. Isso aqui é um diamante? Não. A parte boa é que eu vou achar meu diamante literalmente agora e eu vou ficar bem mais feliz. Exatamente agora. Tá bom, já temos quatro diamantes. E ó, tem uma dungeon aqui. O baú tá trancado, né? Então, pode ficar aí, John. Fica aí de boa. Ó, tem um spawner aqui. Dá pra quebrar esse spawner? Não. Meu Deus! Uh, esse baú tá destrancado. Será que eu consigo pegar aquele baú ali também? Será que ele cai? Boa, consegui. Tá. Eu acho que eu tenho um lockpick de steel, madeira e ferro e nenhum desses funcionando naquele baú, mano. Consegui. Bola de slime é bom. Ah, o que era bom eu já peguei. Opa. Ah, aqui, boa. Um só. Nossa, girou sozinho o diamante. Uh, mais diamantinho aqui, ó. Mais um, a gente vai ter nosso bloco de diamante. Boa, bora. Aqui. Tem mais aqui. Ah lá, mano, esse gravedinho fez a gente achar mais do que a gente esperava. Ah, moleque. Boa, vamos pra casa. Agora sim. E pronto. Agora a gente tem nosso bloco de diamante. Eu já posso trocar ele aqui. Então, vamos colocar o bloquito de diamante. E eu também já fiz os recursos pra gente poder fazer outro projetor pra poder fazer o show falso. Então, só falta basicamente o Menino Apu pra dizer com a gente com as gramas. E, ó, pra fazer é assim, bonitinho. E tá lá, projetor. E Menino Apu. É, LG, você não ia cavar o buraco, não? Então, eu vou cavar o buraco exatamente aqui, ó, nesta área. Só que agora eu vou colocar o projetor com a grama. Você não ia cavar o buraco? Por que você não cavou ainda? Eu tive que buscar a terra, eu tive que buscar o bloco de diamante. E eu tive que arrumar a montanha pra não ficar tão na cara. Olha aqui, ó. Tava muito na cara. A gente tá sabendo, ó, deu trabalho isso aqui, LG. Queria dizer nada não, mas eu merecia pelo menos um presente, viu? O presente é você saber a trollagem e não cair nela e não morrer, cara. De nada não, eu não vou nem falar nada, LG. Eu não vou nem falar nada. Ó, mas você fica me devendo um favor, hein? Ó, favor de trollagem. Tá bom, tá bom. Pode ser. Tchau. Valeu. Aí agora a gente basicamente só tem que continuar colocando os blocos aqui. Eu acho que eu vou tentar quebrar esse bloquinho aqui. O único medo meu é que dê problema, mas eu acho que não vai dar nada na realidade. Vou separar essa grama aqui pra gente não perder ela. Quebrar esse bloquito e botar o projetor aqui. A gente vai botar a grama que o Apu forneceu pra nós. Na real, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar com bloco de ouro, porque o bloco de ouro eu vou estar vindo ele e depois que ele estiver certinho, eu mudo pra grama. Então deixa eu arrumar isso aqui. Gente, ó, terminei de arrumar aqui. Eu acho que tá bom. Honestamente, pra mim, isso aqui engana mil por cento. Ó, caí. A única coisa que eu preciso fazer agora, então, é... Dá pra colocar grama no bloco. Meu Deus, assim fica horrível. A única coisa que eu vou fazer é tirar a grama e eu vou cavar um buraco aqui pra baixo. Eu vou cavar cinco pra baixo em cada um só, porque eu não quero ser uma trap, tipo, uou, incrível. Eu só quero que, tipo, a galera que seja curiosa caia aqui e tome um susto. E vai ser basicamente só pra testar a ganância. Quem for ganancioso e quiser roubar o bloco, vai cair. Minha ideia é só aqui da cara do pessoal. O problema é o meu projetor aqui, mas ninguém vai saber quebrar ele, então tá tudo certo. E esse é o projetor com a grama. O projetor que vai ter o diamante e tá escondido lá, então tá tranquilaço. Gente, seguinte, ó, tá funcionando por enquanto. Eu tô adorando o resultado. O que eu vou fazer agora... Deixa eu colocar aqui pra ver, perfeito. Eu vou deixar aqui sem o bloco de diamante. Eu quero ver se dá pra fazer uma coisinha. Agora tá de noite, mas não tem problema. Eu preciso procurar bambu. Ah, eu achei esses bambu amarelo aqui, mas eles não servem. Tá, eu vou andar um pouquinho e vou procurar bambu normal. Se a gente achar, tudo bem. Se não, fazer o quê, né? Gente, descobri uma coisa. Na realidade, se eu pegar esse bambu aqui, eu consigo converter ele em bambu normal. Eu não sabia dessa. Então, se eu pegar uma crafting table, fizer bastante slab, eu posso fazer esses espinhos de bambu. Agora, como quem não quer nada, flop! Vamos colocar... Peraí, como que funciona? Ah, que da hora! Mano, essa trap vai ficar simplesmente incrível. Sério que acabou? Peraí, eu vou pegar mais, gente. Calma aí, vai ficar legal. Pronto, gente. Tá funcional aqui. Eu vou deixar aqui assim aberto pra galera ter como fugir, né, cara? Acho que é legal a galera ter como escapar disso. Vou botar facinho aqui, olha. O pessoal sai por aqui, ó. Pronto, bem escondidinho. Agora, aqui tem um chão perfeito de grama que engana qualquer um. Coloca o nosso bloco de diamante aqui. Mano, isso aqui tá perfeito. Vamos trolar os outros. Agora sim o bagulho ficou bom. Gente, seguinte, eu falei pro Biel. Biel, vem pro banco. Quero gravar, eu quero te vender um bagulho da hora. A minha ideia é ele achar que a gente vai gravar um take vendendo bagulho, mas eu vou atrair ele pra cá e daí ele vai querer esse beijo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou chamar várias pessoas, mas o primeiro vai ser o Biel. Salve, Biel. Tranquilo, meu linda. Ô, peraí, Gê, tudo bom, tudo bom, tudo bom? Tá tudo bem com você? Tá, por quê? Tá sendo um cisco verde do seu corpo. Uns riscos verdes? É, como se tivesse uma poção. Ah, é porque eu estou me sentindo muito sortudo hoje, entendeu, Ligê? Ah, tu conseguiu aquele anelzinho de sorte lá? É, ele mesmo, ele mesmo. Pô, cara, eu tenho ele. Eu tava até pensando em tentar te vender, mas eu acho que você já tem, né? É, eu já tenho, já tenho, já tenho. Então, cara, é o seguinte, eu queria saber se você tem alguma coisa que você tem que comprar, algum item que você tá precisando, alguma coisa que pode facilitar a sua vida, tá ligado? Eu tô tentando vender minérios, tô tentando vender literalmente qualquer coisa, mano. Tem até, tem até pão com ovo, se tu quiser. Pão com ovo? Ah, aqui, ó, pega um de graça aí pra você ver. Pão com ovo, mano. Caramba, isso é interessante, hein? Você tem interesse em comprar alguma coisinha, como que é? Deixa eu pensar em alguma coisa que eu precise aqui. Ó, eu tô vendo que você tem bastante ferramenta de diamante, mas você não tem uma espada, né? É, que essa espada de ferro, ela é melhor. Mas você pode tomar de diamante. Você tem um diamante isso aí pra me vender? Então, cara, diamante, agora sim, eu não tô tendo muito não, mas a gente pode fazer uma encomenda se você quiser. Tá, você sabe o que é aquilo ali? Não foi tu que colocou, não? Não. Ué, o que é isso? Loco de diamante normal, olha. Já vai, Biel, já vai, Biel. A curiosidade. Ele foi pegar o diamante. Meu Deus do céu, Biel. Foi ganancioso, Biel, foi ganancioso. Meu Deus do céu, Biel. Eu fiquei pensando, será que ele vai lá? Será que ele vai lá? Mano, muito bom. Que coisa incrível, Biel. Aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Bloco invisível, Biel. Cara, como você fez isso, mano? Nunca pensei. Aí, Biel, muito louco, mano. Achei engraçado que você caiu na trollagem. Agora eu vou tentar trolar mais pessoas pra ver se as pessoas são gananciosas. Mas você viu, olha, valeu a pena a sua ganância pelo bloco de diamante? Cara, não valeu, cara. Não valeu, cara. Eu olhei, mano, sério, fui muito... Engana muito, né, cara? Engana demais, né? Gente, consegui atrair mais uma pessoa aqui, ó. O Carlinho, ó. Ele não sabe de nada. Vou enganar ele. Tá, vamos. Deixa eu desmontar aqui e falar com ele. Ô, Carlinho, tranquilo, meu lindo? Opa, LG, tranquilo. Tranquilo, Carlinho. Vou te falar um bagulho, cara. Eu tô abrindo um novo empreendimento aqui na cidade, Carlinho. Ixi, ó. Uma nova loja, LG? Que negócio que é isso aí? Cara, melhor do que isso. Eu te conheço bem, Carlinho. Eu tô vendendo pão com... Carlinho, ó, pega um aí. Compara ele com o seu pão normal. Olha só o como ele recupera mais fome, mano. Como ele é melhor. Eita, como você fez isso aqui, LG? Tá, pão e ovo. Nossa, acabei de ver receita, vai. Eu vou fazer um monte pra mim também. Não, Carlinho, Carlinho. Não, não, não. Eu te dropei na amizade, hein, mano? Tô vendendo aqui. Você quer comprar? Eu posso comer só pra ver se é bom mesmo? Pode comer, pode comer. Tá, vamos ver se vai chegar. Caraca, é bom mesmo, LG? O que você tá querendo nesse pão? Então, Carlinho, eu tava cobrando uma moeda de ferro por um pack. Tu quer? Ah, eu acho que eu quero, hein? Deixa eu ver se tem aqui. Uma moedinha de ferro. Uma moedinha de ferro por um pack. Tá, pra gente jogar uns negócios fora aqui, que tu comentou, tá lotado. Não, tá tudo bem, Carlinho. Tá, LG? Uma moedinha de ferro por um pack de pão. Só que, Carlinho, é o seguinte. Eu acho que você já foi numa padaria, né? Uma encomenda grande assim, se eu tivesse em estoque, o negócio ia estar estragado, né? Então eu vou fazer. E ainda hoje eu passo de lambretinha na sua casa entregar, tá bom? Ah, pode crer então, velho. Eu vou esperar. Sim. Oh, Carlinho, por sinal, você colocou esses blocos de diamante aqui, cara? Ah, pior que não, velho. Quem esquece? Será que a gente pode pegar? Ah, ganância, ganância, ganância pegou o homem. Consegui, consegui sair. Ele quebrou. Que isso? É, Carlinho, você foi ganancioso? Olha o que acontece aí, Carlinhos. Me tiram daqui hoje. Aqui, ó, Carlinho, pra mim, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Desculpa. Cadê? O Carlinho, foi uma trollagem minha pra ver que era ganancioso cair nesse espinho. O que você achou? Véi, eu achei muito parte de educações aqui. Marditinho, gente. Coloca ele em volta aí. Ó, Carlinho, não conta pra ninguém que eu vou trollar mais gente, tá bom? Beleza, nós sai aqui. Mas o Pão com ovo já aparece, tá bom? É nóis, mano. Falou. Falou, Lugê. O Carlinho caiu perfeito e o Raul já entrou, mano. Eu quero muito que o Raul caia nessa trap também. Eu acho que ele vai cair. Deixa o outro, deixa o outro, deixa o outro pra falar com ele aqui. Mano, Raul, é o seguinte, fala pra você. Eu tô com um novo empreendimento aqui na cidade de Utopia. Código, Código, que que é? Pão com ovo. Opa, você já comprou pão de mim uma vez, agora pão com ovo? Não, pega ele aí, pode pegar, pode pegar. Olha quanto ele recupera, cara. Um sandubão, velho. Gostei, mas cara, esse item não é o item da loja? Do robô, a loja eleger. Vende na loja também, ele? É, a gente vende naquela loja ali, ó. Eita, peraula. Mas se for mais barato? Eu não sabia, eu não sabia dessa informação, Raul. Bom, acho que então eu já perdi minha venda, né? Mas mudando de assunto, foi tu que fez treco aqui, cara? É isso, cara, não. É que você é meu parceiro, então, tipo, se for teu, eu não vou roubar. Mas se não for teu, eu vou pegar, cara. Cara, não, fui eu não, cara. Que que é isso? Meu Deus, cara, que que é isso, velho? Que porcaria de chão é esse? Não, não, eu tava se trolando, mano. Ó, eu vou te contar o caminho. Se você for em linha reta assim, daí dá pra pegar o diamante, ó. Só em linha reta. Ah, dá nisso. Muito bom, velho. É, a ganância cobra, né? Cara, eu nem ia pegar, eu só ia olhar. Que da hora, né? Gostou da metrolagem, né? Gostei, cara. Depois você me ensina a fazer esses blocos invisíveis aí, cara. Que incrível, filho. Ô, Raul, agora falando sério aqui, tenho um pack de pão com ovo. Se tu quebrar o bloco de diamante, eu te dou. Não, eu vou cair, eu vou morrer. Só um desses blocos dá pra quebrar. Só tem um bloco de diamante que é real. Vai, só a chance. Pode ir aqui no meio mesmo, então. Pode ir, Raul, vai tranquilo. Cara, gente, você é muito pirata, velho. Eu vou morrer de novo. Ó, aqui, aqui. Como foi? Não, chega. Não quero mais brincar. Era só outra lá de cá. Raul, só pra ti que eu vou contar, tá bom? Não tem bloco nenhum, né? O bloco de diamante de verdade está dentro do projetor. Então, se eu colocar aqui uma madeira... Que demais, né, Raul? Caraca, LG, que incrível, cara. Nossa, muito da hora. Mas é isso, Zé. Não tem pão com ovo, não. Você está livre, tá? Ah, é nóis, Raul. Não, Raul, fecha aqui. Fecha aqui pra quem ninguém vê. Você acha que eu deveria largar a trollagem aqui em tempo real? Sim, bota diamante e deixa aí. Cara, eu vou largar aqui, então amanhã eu tiro. Mas não fala pra ninguém, tá? Ah, tá, tá. É nóis. Falou, Raul. Falou.